2 de agosto, esse é Imperial Santana, lindo cavalo meio sangue, traquêner e lusitano, preto, 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 já com todos os movimentos iniciados de adestramento, pronto para você fazer uma provinha. Imperial Santana, cavalo maravilhoso, a venda aqui na Cudadaria Iglaria, está castrado, cavalo de apenas 7 anos, lindo, 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 conheça de perto Imperial Santana, cavalo de 1,66 de altura, preto, meio sangue traquêner e lusitano, a venda aqui na Cudadaria Iglaria.